O melhor jeito de dar um mega desconto de Black Friday e não ter prejuízo é encarando a sua oferta como um presente. Um presente com uma embalagem muito bonita, que atrai as pessoas, e à medida que elas abrem essa embalagem, elas percebem que tem muito mais valor ali do que elas imaginavam. E elas vão se interessando, e vão se interessando. E, se tudo correr bem, uma oferta que, por exemplo, poderia custar R$ 47,00, e você só colocaria no bolso esses R$ 47,00 a cada venda, ela pode se transformar numa receita de R$ 400,00. Uma receita dez vezes mais do que aquele preço pedido inicialmente. Esse é o melhor jeito, na minha opinião, e é assim que eu faria. Aqui nesse vídeo eu vou te mostrar, vou detalhar como funcionaria esse funil, e também vou te dar um exemplo prático de como aplicar o que eu vou te mostrar aqui. Antes de nós avançarmos para o funil especificamente, a gente precisa bater nesses pontos. Por que oferecer descontos na Black Friday? Certo? Primeiro, porque a gente sabe, é um grande evento de vendas, a competição é acirradíssima, e as pessoas naturalmente estão esperando por descontos na Black Friday. Isso é óbvio. Aqui há outros motivos que vale a gente considerar, para saber se a gente deve dar ou não desconto. Dar o desconto é uma decisão estratégica do seu negócio. E eu entendo que faz sentido dar desconto, pelo menos para mim, nos meus negócios, se eu quero atrair mais clientes durante esse período de vendas competitivo. Black Friday a gente sabe que é assim, eu tenho criado vídeos aqui no canal, que eu sempre reforço isso e ofereço soluções pensando nisso. Inclusive, se você não viu os outros vídeos, sugiro que depois você toque aqui no canal e vai procurando que eu publiquei alguns outros vídeos que podem te interessar. Esse é um primeiro ponto. Atrair clientes. Nem sempre eu posso atrair clientes querendo o máximo de lucro. Eu posso simplesmente atrair os clientes para ter uma nova lista de público que vai aceitar outras ofertas. Percebe? Então, atrair mais clientes pode ser o meu grande objetivo. Não necessariamente lucrar, que são coisas distintas. Depois, incentivar a tomada de decisão rápida com ofertas por tempo limitado. Então, eu crio uma condição super especial que fica coerente no contexto da Black Friday e eu incentivo que as pessoas tomem essa decisão rápida. Então, por exemplo, se a maioria dos meus concorrentes estão ofertando produtos, serviços, num preço de R$500,00, de R$1.000,00, se eu faço uma oferta similar, com uma entrega de valor similar, mas eu cobro apenas R$100,00, R$50,00, naturalmente, grande parte do público vai tomar essa decisão mais rápida. Já vai estar mais inclinado a comprar o que eu tenho para falar. Então, eu aproveito isso. E, por fim, que está escrito errado, conseguir mais cases e provas sociais em menos tempo. Isso é muito legal também, que está linkado com o ponto 1. À medida que eu consigo mais clientes, eu também posso usar isso estrategicamente para conseguir mais cases e provas sociais. Então, para quem está começando, para quem não tem uma audiência muito bem formada, ou para quem está querendo uma nova entrada de cases e provas sociais no próprio negócio, isso é muito bacana, porque você pode entregar um produto acessível, mais barato e conseguir justamente esses cases, essas provas sociais. Muito bem. O que a gente, então, deve fazer? O que eu faria se eu tivesse que dar um mega desconto de Black Friday e não queria tomar prejuízo, né? Eu não queria deixar de ganhar bem durante esse período. Nós temos um funil aqui que eu vou passar com você. Você já começa a ver na tela. Eu começo por aqui. A gente tem as redes sociais, a gente tem os canais de comunicação, os canais de tráfego, certo? Onde nós aproveitaríamos para fazer a nossa promoção, a nossa campanha. Ofertar a nossa condição especial. E essa oferta especial, essa condição especial, como eu falei, eu gosto de encarar como se fosse um presente, certo? Ele precisa soar como um presente. Ele precisa soar como uma barganha, onde o cliente está recebendo muito valor e dando pouco dinheiro, certo? Então, aqui, no caso, como exemplo, os preços, você vai ter que decidir aí, cada caso é um caso. Eu não posso definir isso para você. Na verdade, eu posso através da minha consultoria, né? Então, mas não é o... Aqui, como exemplo, nós vamos ficar com R$ 47,00. Então, imagine uma oferta de R$ 47,00. Depois, daqui a pouquinho, eu já vou te mostrar os exemplos, tá? Uma oferta de... Nessa oferta de R$ 47,00, eu tenho o bônus 1, o bônus 2 e o bônus 3. Para que servem esses bônus? Para aumentar a percepção de valor do meu cliente. O meu cliente, ele vai perceber a minha oferta ainda mais valiosa do que os meros R$ 47,00. Ele vai falar, cara, isso está muito barato. Vale a pena eu comprar isso. O que é legal aqui dos bônus é caprichar nos bônus para que você receba até como feedback o comentário de clientes falando, cara, entrei na sua oferta só por conta desse bônus aqui. Ou esse bônus aqui foi o estalo final para me fazer entrar. Então, capriche nos bônus, faça algo bom, algo que seja fácil de usar, prático, para resolver um problema da sua audiência. E cobre meros R$ 47,00. Então, isso é muito interessante, porque se você tem concorrentes oferecendo soluções parecidas por um preço mais caro, você ganha na guerra do preço, certo? A sua oferta, ela está mais sexy, ela está mais atraente. Então, em todo esse ambiente público aqui, que são os canais de comunicação, você estará falando simplesmente do seu produto. Olha como a embalagem dele é bonita. Olha como é foda. Olha essa oferta aqui. É de fato um presente. Olha que embrulho maravilhoso. Mas aí entra para o que vem depois. O que vem depois? Aqui eu simbolizei, eu coloquei essa sombra, vamos dizer, esse tom mais escuro de cinza aqui por trás do restante do funil, porque tudo isso que está dentro dessa parte cinza um pouco mais escura, não é visto e não é comunicado nas redes sociais, nos canais de tráfego. Isso é muito importante. Então, quando a pessoa diz, caramba, estou interessado nessa oferta aqui do Will, de 47, ela clica para comprar, ela entra no checkout e a oferta se mantém, 47 reais. Mas aí o que ela vai ver? Ela vai ver a opção de dois order bumps, ou seja, dois produtinhos que provavelmente você sabe, já tenha comprado, inclusive, produtos nessa condição, que eles estão anexos no checkout, na página de pagamento do produto, e que com um toque você consegue marcar e falar, quero levar isso daqui também, não é? Então, eu sugiro deixar duas opções de order bump ali, uma por 27 reais, outra por 37, imaginando aqui no nosso exemplo a oferta inicial como 47. Então, você vai oferecer materiais complementares para resolver aquele problema principal, coisas que vão facilitar ainda mais a vida do seu cliente. Os bônus, eles são facilitadores. Então, você pode até ver o order bump na mesma função dos bônus, mas você coloca eles à venda aqui por esses preços, pode ser até o mesmo preço da oferta inicial ou preços levemente mais baratos. E aí o que acontece? A pessoa compra com ou sem order bump, ela vai para a página de obrigado. E na página de obrigado, você oferece o quê? O upsell. Então, vai ser um produto um pouco mais avançado, um pouco mais abrangente, mais completo, que vai prometer a solução de um problema futuro da pessoa. Então, se você está resolvendo um pequeno problema, você vai e depois oferece com o upsell. Já antecipa numa condição mega especial com desconto. Um upsell que poderia, vamos dizer assim, ser cobrado, ter o preço de R$ 4,97, você vende ele por R$ 97. Então, ele já comprou aqui o de R$ 47, ele vem e compra também o de R$ 97, ele recebe essa oferta. Percebe que aquela oferta inicial de R$ 47, ela escondia outras coisas por trás, dentro do funil, que só foram conhecidas, só foram vistas, só foram tornadas a público, vamos dizer assim, à medida que a pessoa vai avançando nas páginas. Então, se a pessoa não compra esse upsell 1, você vai e oferece o downsell 1, que pode ser uma entrega um pouco inferior ao upsell 1, por um preço um pouco mais barato. Então, a função do downsell é justamente pegar parte das pessoas que negaram a oferta do upsell e convertê-las. Então, elas que não quiseram pagar mais R$ 97, talvez paguem R$ 67. E, dessa forma, você otimiza o seu processo comercial como um todo, aumentando ali o ticket médio dessa transação completa. E se a pessoa disse sim, ela vai para uma página de obrigado com o upsell 2, onde você pode oferecer aqui no nosso exemplo, nos preços daqui, um produto por R$ 197. Também reforço, esse produto de R$ 197, ele poderia, deveria ser cobrado mais caro, poderia ser cobrado R$ 997. Mas, na condição especial que você criou para a Black Friday, e aí, sempre aproveitando isso na Black Friday, sempre vai te dar o contexto, sempre vai te dar a permissão, vamos dizer assim, de dar um mega desconto sem uma grande justificativa, é ali uma oferta de uma vez, o one-time offer, como também é dito. E você oferece aqui, então, a oportunidade do cara comprar. Aí, você faça as contas comigo aqui. Se a pessoa aceitar a oferta inicial, aceitar o primeiro order bump, aceitar o segundo order bump, aceitar o primeiro upsell, e aceitar o segundo upsell, ela vai gastar com você R$ 405,00 nesse esquema. Então, aqui, obviamente, não considerei o downsell, porque o downsell só seria ofertado para quem rejeitou o upsell. Então, R$ 405,00 é praticamente 10%, quase, vai, 10%, não, quase 10 vezes mais o valor inicial do produto. Então, isso daqui é particularmente interessante para a Black Friday. Por quê? Porque você consegue, reforço, volto a dizer, você consegue pautar a maior parte do seu esforço de comunicação dentro da guerra por preço, por atenção da Black Friday, dentro de um preço super competitivo. Só que, à medida que a pessoa vai avançando e vai desembrulhando esse presente aqui, metaforicamente, como eu estava falando, ela vai descobrindo outras oportunidades que, evidente, tem que fazer sentido, né? Tem que estar tudo linkado uma coisa na outra. E eu já vou te dar o exemplo. Para que, então, você, em vez de simplesmente receber R$ 47,00, você recebe quase 10 vezes mais esse valor se a pessoa aceitar todo o processo. Aí você vai falar, ah, nem todo mundo vai aceitar tudo. Não, não vai. Mas, dessa maneira, você aumenta o ticket inicial. Então, lembre. Lembre do nosso objetivo. É bom voltar. Quais são aqui? Por que oferecer esse desconto? Eu quero atrair o máximo de clientes. Então, já começa por aí. Atraindo o máximo de clientes, faz sentido eu colocar um produto mais barato. Não precisa ser os R$ 47,00. Pode ser mais caro que isso. São só exemplos. Certo? E, assim, eu consigo colocar a pessoa nesse frenesi de compra, já na Black Friday, e aceitando as minhas ofertas. E, assim, ter a oportunidade de aumentar, ganhar a guerra de atenção, atrair muitos clientes e ainda conseguir reduzir o meu prejuízo ou não ter prejuízo nenhum ou, na melhor dos casos, ter muito lucro. Essa é a verdade. Muito bem. E aqui vai um exemplo para a gente ver como isso funcionaria. Então, imaginando aqui um público. Donos de cães de raça grande. Pastores alemães, Rottweiler, labradores, etc. Entre 25 e 50 anos, estão enfrentando dificuldades para controlar o comportamento do cão em ambientes públicos, especialmente durante passeios. Eles estão preocupados com a segurança dos outros e com o bem-estar do cão. Desejam ter mais controle e confiança no manejo do animal. Já tentaram adestramento básico, mas ainda tem problemas com obediência e comportamento. Então, qual seria a nossa oferta inicial aqui? Controle total do seu cão, de raça grande, em 21 dias, com o método Poder e Controle. Que 99% dos donos não sabem aplicar corretamente. Então, aqui é um exemplo de chamada, de headline ou de proposta de valor que nós poderíamos usar para atender esse público aqui. Imaginando, por exemplo, que somos aqui um adestrador de animais. Certo? Essa oferta inicial poderia ser um e-book, poderia ser uma aula. Sei lá, o formato menos importa nesse caso. O ideal é ter um bom equilíbrio entre o formato, a proposta de valor e o preço que seria cobrado. Então, fazer uma aula, um aulão, que resolve isso daqui, que ensine esse método Poder e Controle. Pronto. Eu não estou falando que eu vou adestrar o cão inteiro. Estou falando que eu vou ter o controle. Como controlar o cão em uma aula. Então, acho que é possível. É claro que isso daqui também vale uma lapidação, né? Não iria para o mercado isso daqui. Estou te dando apenas um exemplo. O ponto é ir para o Order Bump 1. Um kit de treinamento com coleira e guia especial para raças grandes. Equipamento robusto e confortável. Projetado para fornecer mais controle e segurança durante os passeios. Olha, esse é o tipo de guia aqui, de coleira, que eu indico para que você consiga bem executar o método do Poder e Controle. Então, eu vou lá, eu dou a opção para o cara, ele compra no checkout e eu mando para a casa dele. Ou então, pode ser simplesmente uma lista. Se eu não quero me dar o trabalho dessa logística, eu posso fazer um checklist, um documento com as melhores guias e coleiras do mercado que te permite implementar o método ali do Poder e Controle. Pode ser um Order Bump legal. O segundo Order Bump, guia de comandos de voz de alta eficiência. Técnicas avançadas de comando para garantir que o cão obedeça em qualquer situação, mesmo em locais movimentados ou com distrações. Então, uma vez que eu ensinei o método aqui, esse é um bom complemento. O guia de comandos de voz ou então, aqui no nosso exemplo, ele poderia ser o bônus e o Order Bump ser outra coisa. Mas você entende que eu vou complementando aquela minha proposta inicial. Por fim, o upsell número 1. Programa completo de treinamento avançado para raças grandes. Oito semanas de treinamento focado em socialização, obediência, controle em ambientes públicos com vídeos tutoriais. Então, aqui já entra, por exemplo, um aspecto de socialização. Por exemplo, você, na sua casa, de receber visitas, como que você controla ali, como que isso envolve a situação com um animal de grande porte. Então, é um upsell, aí já seria um programa, algo mais completo, algo que naturalmente vai durar mais tempo, é um programa mais longo, passar todo o conteúdo vai demandar mais tempo e naturalmente vai ser um pouco mais caro. Poderia custar R$ 97, ainda numa mega condição ou R$ 196. Por fim, um upsell 2, sessões de treinamento personalizado com especialista, consultoria individual de um mês com um adestrador profissional especializado em raças grandes com acompanhamento personalizado para resolver questões comportamentais específicas e garantir controle absoluto. Certo? Então, aí teria um segundo upsell também para quem aceitou o primeiro e assim sucessivamente. Então, dessa forma, a gente tem aí uma oferta bem completa para uma campanha de aquisição de cliente na Black Friday. Então, você faz, aqui a oferta bonitinha para atrair a galera, que é o que vai estar público, é o que as pessoas vão ver e depois que elas entrarem no caminho, elas começam ali a desbravar e encontrar outras pérolas no caminho. Certo? Muito bem, se você gostou desse vídeo, essa é apenas uma das muitas táticas que eu posso te mostrar como você pode aplicar na Black Friday, que podem ser úteis para você na Black Friday. Tanto é que eu criei um playbook, o Binder Playbook Black Friday, que eu mostro táticas inusitadas para faturar 12 meses em um dia e fazer a concorrência chorar. Você dar desconto, por exemplo, na sua oferta de Black Friday é apenas uma opção, você não precisa fazer isso. O mais importante é você ter uma campanha completa que explore e extraia todo o valor que você consegue tirar durante o maior evento de vendas do ano. Então, eu te convido a conhecer esse playbook clicando no link que acompanha esse vídeo e também, a depender da data que você está assistindo esse vídeo, você vai ter a condição especial de receber esse playbook gratuitamente ao se tornar um membro da minha assinatura, um membro da Binder Letters. Certo? Então, toque no link e aproveite essa condição especial. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.